Olá meninas, olá meninos, já mostrei para vocês até perfumaria e agora vamos entrar em cuidados diários. Em cuidados diários, normalmente eu mostro o cabelo, que vocês gostam de ver. Então eu vou começar aqui com a hidratação e tratamento, que é a parte que mostra sabonete, mostra a linha Encanto. Já dei uma olhadinha, não achei muita coisa interessante não. Essa campanha realmente nós vamos ter que carimpar. Obrigado. 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 Até que esse aí, ó, R$4,89, ainda está com preço mais ou menos, né? Mas isso não é preço de promoção para nós, não, porque ele vem a R$3,99, às vezes pegando em mais quantidade na revista de revendedor. Creme para as mãos. Essa campanha, eu acho que o que está melhorzinho está lá na parte dos kits mesmo. Eu observei, acabei de ver o vídeo da Mendes, observei que a VON deu um aumento também nos preços. Tem várias coisas com preços mais caros lá. Esse encanto radiante que passou ali agora, gente, eu mostrei ele no último vídeo, tá? Vídeo de kits. Então, aqui, em hidratação e tratamento, chegamos ao final. Deem uma olhada, se você não viu ainda, no vídeo de kits. Vou ver cabelos com vocês, que vocês gostam de ver. E aí, de shampoo de R$750, não estão vindo tal de coco. Não sei que a VON tem, menina, que a gente começa a gostar do produto, eles tiram as coisas do lugar. Ai, que ódio. Deus que me perdoe. Então, tá aqui, nutrição completa, R$1609, mais o condicionador R$18,89. Esse aqui, por R$6,99, de R$400,00, tá super ok. Pra quem usa cabelo com progressiva, tá ok. Os outros também, esse aqui, ó, R$9,79, também tá muito bom pra cabelo cacheado. R$8,00, R$7,99, 200ml, já não acho ok, não. Porque um shampoo de R$400,00 por R$9,79, tá muito bom. Controle da queda por R$11,19. E aqui, R$9,79, o shampoo. Esse violeta, já falei pra vocês que eu gostei bastante dele. E aqui, os novos, né? Esse 300km aqui é novo. E o liso supremo também são novos. E tem aí o 2 em 1, tá? Suavidade e força, que tem alói vera, o R$15,39. De 750ml só vieram esses dois. Esse e o nutrição completa. Voltando aqui. Vou rolar aqui pra baixo pra nós vermos algumas coisinhas. Eu vou clicar agora em cima. Sabonete. E aí E aí E aí E aí E aí COCO E aí E aí Ai, gente, uma música aqui. Deixa eu sair. Sair de onde eu tô por causa de música. O barzinho começou a colocar a música. E chegamos ao final aqui. Acho que eu cliquei em alguma coisa errada, né? Gente, achei até que eu tinha clicado em alguma coisa errada. Porque olha só, desodorante. Vamos voltar aqui. Cuidados diários novamente. Acho que em shampoo nós não vamos achar nada de diferente daquilo que a gente já viu. Mesmo assim, vamos dar uma olhada. Tá? Como eu imaginava. Chegamos ao final. Ainda em cuidados diários, para finalizar esse vídeo. E eu vou clicar em rosto. E se você ficar curioso em mais alguma coisa, é só deixar nos comentários que depois eu mostro, tá? Em rosto nós vemos aqui Renew. Mas, na revista da cliente, na revista da revendedora, eu acredito que tá com preço melhor, tá? Tem que dar uma conferida lá. Que eu não consigo lembrar de tudo. Aí, o gel de limpeza facial de 150 gramas por R$17,43. Eu acho que tá um preço ok. Se alguém quiser conhecer o produtinho. Demaquilante R$21,69. Eu acho que não tá bom, não. A espuma da True por R$15,39 tá muito bom. Olha aí a loção tônica. Minha irmã fala muito bem dela por R$8,39. Os sabonetes não estão no preço bom. Máscara também não. Olha o gel esfoliante, gente. R$12,59 também tá bom. Ele é bem grande, tá? É 150 ml. Vale a pena. Dura bastante. Aqui, água micelar. Eles colocam a foto do lenço micelar, mas é água micelar. Hidratantes. Aqui são os lenços, sim, ó. De R$13,99. Não sei se isso é um preço ok, mas eu acho que é um preço normal, né? Vocês me contem aí nos comentários. Meu cachorro ficou preso no quarto. Calma, doc. Venha. Então, nós paramos aqui. A nova máscara por R$11,19, com textura gelatinosa. E os cremes que a gente já conhece aí por R$4,19. Chegamos ao final aqui. Chegamos ao final aqui. Deixa eu clicar em perfumação pra nós vermos o que que tem aqui. Loção perfumada. Loção perfumada. Spray. Tem um Petit aí, ó. R$6,99 pra fazer kit. E vem aí o novo Petit, né? Gostei bem. Tem mais uma aqui, ó. Daquele perfume por R$6,99. Então, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. E o próximo vídeo que eu volto é de moda e casa. Beijinhos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau.